IOT IOT Deixa eu testar Quero ver seu limite Deixa eu tocar Seu corpo só me assiste Eu nunca paro Só porque ela insiste 2-0-2 É a nossa sorrete Yeah Gêmeo pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Gêmeo pra eu ouvir Dentro de você quero sentir Esse como eu peço pra assistir Esse como eu peço pra assistir Comencei pra te ver chegar no fim Sou ela que sabe fazer assim Tira sua calcinha e dá pra Não sou fácil mas pra você sim Eu te coloco Como você gosta Me fala se eu falo Se eu posso te fuder sem hora Pra acabar Quando ela se entrega de vó Rasguei sua calcinha rosa Fiz pra ficar na sua memória Fiz pra ficar na sua memória Sei dessa intenção Pelo jeito que ela encosta Desse jeito que ela encosta Me faz falar que cê é foda Se eu quiser te fuder de novo Sei que você topa Deixa eu testar Quero ver seu limite Deixa eu tocar Seu corpo só me assiste Eu nunca paro Só porque ela insiste 2-0-2 Era a nossa suíte Gêmea Gême pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desse como eu peço pra assistir Desse como eu peço pra assistir Me pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desse como eu peço pra assistir Desse como eu peço pra assistir Me pra eu ouvir Música